Fala galera do Blog Udã! No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos principais atores do filme Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Hoje vamos falar sobre a vida de Tony Leung. Então fica até o final do vídeo para saber tudo sobre ele! Já pensou em poder praticar uma arte milenar por um valor acessível e direto da sua casa? É isso que a escola Udã faz com as suas aulas de Tai Chi Online. As aulas são 100% gravadas com uma metodologia diferenciada. Você tem acesso às aulas gravadas 24 horas por dia, podendo praticar quando e onde quiser. Você tem direito a mentorias ao vivo com o Shifu para tirar suas dúvidas, correções e aulas teóricas. Você também recebe materiais extras, cursos e exercícios para complementar o seu aprendizado. Tudo isso por um preço especial para os seguidores aqui do canal. Então clica aí no link na descrição para conferir todos os detalhes. Um ator e cantor muito famoso na China, Tony Leung, já fez diversas participações e protagonizou muitos filmes de artes marciais. Então provavelmente você já deve ter assistido algum filme dele. Seu último trabalho foi no longa Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, onde protagonizou o vilão Mandarim no filme. Outro protagonista muito querido aqui do canal é o seu like. Então já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos legais como esse para você. E se você ainda não está inscrito, se inscreve também para não perder nenhum vídeo por aqui. Tony Leung nasceu em 27 de junho de 1962, em Hong Kong, na China. Sua infância foi muito turbulenta por conta de constantes brigas de seus pais por causa de dinheiro. Isso levou à separação de seus pais quando Tony tinha apenas 8 anos. Ele e sua irmã foram criados por sua mãe desde então. Tony estudou até os 15 anos em uma escola particular, até ter que abandonar a escola por falta de dinheiro. Após isso, ele foi trabalhar em uma mercearia que seu tio era dono e um pouco depois em um shopping center. Aos 16 anos, Tony conheceu o cineasta Stephen Chow, que apresentou a ele a carreira de ator. Em 1982, ele se formou na classe de atuação do canal de televisão TVB. Por ter uma aparência mais jovem, Tony foi escalado para apresentar um programa infantil chamado 430 Space Shuttle. No mesmo ano, ele estreou um papel em uma série do mesmo canal. Foi em Soldier of Fortune. Sua atuação era tão boa que rapidamente ele foi promovido para outras séries em horário nobre. Na década de 80, ele foi nomeado um dos 5 tigres da TVB, um título dado a jovens estrelas da TV. Nessa lista, tinham Andy Lau, Felix Wong, Michael Mill e Kent Tong. Tony estreou o extremamente popular seriado de TV, Police Cadet, em 1984. Tony Leung interpretou um jovem extrovertido da cidade que queria se tornar um policial. Após oito anos na TVB, Tony deixou a rede para se concentrar no cinema. Seu primeiro grande sucesso foi A City Sadness. Tony trabalhou muito com o diretor Wong Kai Wai, participando de diversos filmes dirigidos por ele. Os mais famosos foram Happy Together, In the Mud of Love e no longa Ip Man, The Grand Master, de 2013. No qual ele teve que treinar por 5 anos o estilo Wing Chun para poder fazer o papel do mestre Ip Man. Mais recentemente, Tony fez a sua estreia em Hollywood e foi logo em uma superprodução do universo cinematográfico Marvel. No filme Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, ele viveu o personagem Wen Yu, que é o vilão do filme. Sua atuação foi muito elogiada pela crítica e pelo público em geral. Tony Leun é casado com Karina Lau. Eles se conheceram na gravação do longa Run For Your Wife em 1989 e estão juntos desde então. Eles se casaram em 2008 em uma cerimônia budista. Então esse foi um pequeno resumo sobre a vida de Tony Leun. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia Tony Leun? Deixa aí nos comentários para a gente saber. E não esquece de deixar o like no vídeo também para ajudar o canal a continuar crescendo ainda mais e trazer mais vídeos legais como esse para você. E se você ainda não está inscrito, se inscreve também para não perder nada por aqui. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.